Já que o conceito é um verbo entre o tempo e o espaço, a gente estava conversando sobre como o lazer ganhava forma através do trabalho, então como um negativo, e como hoje eu vejo ele como um espelho. Então a gente está caminhando para um futuro onde a gente vai alternar. Enquanto eu trabalho para você ter lazer, então eu sou o seu recreador, seu agente cultural, seu arquiteto, você está tendo lazer consumindo o que eu estou te oferecendo. Então parece que as coisas estão se alternando nesse momento que ninguém vai parar de trabalhar e ninguém vai parar de se divertir. Então acho que de um zoneamento que não se faz mais no espaço, mas faz no tempo das coisas. Então quando a gente coloca uma função no espaço, a gente paralisa o tempo dela. Como a rua, o problema da rua de ter 10 metros, mas só, um pedaço dele ser do pedestre, significa que tem uma calha servindo para o carro, onde o tempo do carro está congelado e ele domina todo o tempo, é o tempo que está precisando ser solto.